Ô moçada, cês tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer mais um bolo aqui no canal. E a gente vai fazer um bolo muito saboroso e muito especial, que é um bolo de fubá cremoso. Esse bolo é perfeito aí pro café da manhã, pro café da tarde, fica muito saboroso, muito molhadinho, então eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bolo. E é um bolo bem simples da gente tá fazendo. A gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador, então não tem nenhuma dificuldade. Então moçada, vamos bater aqui os nossos ingredientes no liquidificador. O meu liquidificador, ele não tem o copo muito grande, então vai ser bem a conta, vai ficar bem cheio, mas com jeitinho dá pra bater. Eu vou começar colocando aqui quatro ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar, duas colheres de sopa de manteiga ou de margarina, pode ser uma colher de sopa mais cheia. A gente vai colocar aqui também 50 gramas de queijo ralado, eu tô utilizando aqui o queijo Minas, mas o pessoal aí pode substituir pelo queijo parmesão, que vai ficar excelente também. Quatro xícaras de leite. Três colheres de sopa de farinha de trigo. E agora a gente vai acrescentar aqui uma xícara e meia de fubá. Eu tô utilizando aqui o fubá mimoso. Como eu disse pra vocês, o liquidificador fica bem cheio, mas com jeitinho aqui dá pra bater. E agora a gente vai bater a massa aqui por dois minutos. E agora vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. A gente vai colocar o fermento aqui no liquidificador mesmo e vai bater aqui por uns 15 segundos só pra misturar esse fermento. E agora é só a gente colocar a nossa massa num tabuleiro. Esse tabuleiro aqui que eu tô utilizando, ele tem 5 centímetros de altura por 24 centímetros de largura e 34 centímetros de comprimento. E eu untei ele com margarina e com fubá. Agora é só despejarmos a nossa massa aqui no nosso tabuleiro. Pessoal, repare aí que fica uma massa bem líquida, mas pro bolo ficar cremoso, a massa precisa ficar desse jeito aqui. E agora vamos levar aqui o nosso tabuleiro ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos ou até o nosso bolo aqui ficar bem douradinho. Gente, então ficou pronto o nosso bolo. Olha pro pessoal ver que bonito que ficou. E eu já deixei ele dar uma esfriada. Ele já tá morno. Então agora eu vou partir um pedaço aqui pra vocês verem como ficou o nosso bolo de fubá cremoso. Moçada, então tá aqui o nosso bolo. Olha pra vocês verem aqui que espetáculo que fica. E é um bolo muito saboroso, pessoal. E como vocês viram aí, bem fácil de tá fazendo. Então é uma excelente opção aí pra gente pro café da manhã ou café da tarde. Olha pro pessoal ver aqui como fica. E o sabor é muito bom. É incrível o sabor desse bolo. Já passei o nosso cafezinho aqui. Então agora é só a gente aproveitar. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de bolo de fubá cremoso. Grande abraço e até a próxima.